E bandidos assaltam família do superintendente do INCRA, Tiago Vasconcelos. A esposa dele estava com os filhos na porta de casa quando foi rendida pelos suspeitos. Acompanhe. A esposa do ex-vareador e atual superintendente do INCRA, Tiago Vasconcelos, foi assaltada por dois homens armados na porta da casa da mãe dele, em Teresina. O crime aconteceu no último final de semana, quando ela e os filhos desciam do carro. Segundo o desabafo de Tiago Vasconcelos nas redes sociais, a esposa estava com um filho de 12 anos e um bebê de 6 meses. Eles também foram ameaçados pelos suspeitos. Segundo o ex-vareador, a esposa havia deixado ele no trabalho e seguiu com os filhos para a casa da sogra. Na porta da residência, quando retirava o filho mais novo de dentro do carro, os criminosos desceram da moto e anunciaram o assalto. Ela teve arma apontada para a cabeça e foi obrigada a entregar celulares e uma pequena quantia em dinheiro. Ninguém ficou ferido e os suspeitos ainda não foram localizados.